Não existe nenhuma obrigatoriedade, você quer se envolver na política, tem que ser filiado. Tem sempre. Muitas vezes, no momento atual, você vai querer se filiar no partido político, olha Brasília, tu não quer pra mim um partido, né? Essa é a realidade, infelizmente não motiva a gente a ser filiado. Mas, hoje na Câmara de Vereadores nós temos as plenárias, nós temos na Câmara de Vereadores as comissões, várias comissões, vários temas, onde passa toda a vida do município de Joinville. Onde vocês podem participar, totalmente aberto. Participar das plenárias, acompanharem pela TV Câmara, opinarem nas comissões, darem ideias, darem sugestões. Quem é o vereador que você votou na última eleição? Vai lá, faz uma visita do meu gabinete, cobre ações dele, coloque metas pra ele. Acho que dessa forma a gente pode estar envolvido na política também. Não só ser filiado. Eu acho que, se não quiser ser filiado, porque muitas vezes é o seguinte, as pessoas se preocupam muito com a filiação. com a filiação, porque muitas vezes as pessoas acham que, ah, tô filiado com a partida, tô com uma coisa na testa agora. Não é bem assim. Mas as pessoas que ainda acham que possa estar acontecendo isso, não estão preparadas para estarem filiadas, participem, verifiquem qual é o lado que você gosta. Você é da esquerda? Você é da direita? Você sabe qual é o teu perfil? Já fez uma autoanálise? Para saber onde que você vai amarrar o seu burrinho, o seu cavalinho? É isso que você tem que dizer. E cobre do seu vereador, cobre do seu deputado, cobre ações.